Davi e Golias Davi é um jovem pastor de ovelhas, é o caçula dos oito filhos de Jessé. Ele é ungido por Deus para um dia ser o rei de Israel. E agora, Davi está a caminho de ser um dos guerreiros mais corajosos do povo israelense. Esse menino loiro e bonito é enviado pelo seu pai para o campo de batalha, com a simples tarefa de levar comida para os seus irmãos, sem saber que Deus tinha outros planos para ele. No vale de Elá, dois exércitos se preparavam para enfrentar a morte. Por um lado, os filisteus, e do outro, os israelitas. Durante quarenta dias, Golias de Gat, um guerreiro filisteu implacável, com três metros de altura, atormentou o exército israelense, provocando e zombando dos mais valentes. Por causa do medo nos corações dos guerreiros israelitas, ninguém se atreveu a lutar contra ele. As palavras do filisteu geram tanta indignação em Davi, que um profundo despeito inunda ao ver que este homem ousa desafiar o exército de Deus vivo. Então, ele bravamente se voluntaria para enfrentar Golias adiante do rei Saúl. Saúl, com dúvidas de que o pequeno Davi possa vencer, aceita a oferta e o envia para representar o seu povo na frente dos filisteus. Sem armadura para protegê-lo, sem experiência em guerra, armado apenas com um trajado, um estilingue e cinco pedras, Davi se prepara para enfrentar o gigante filisteu em nome de Jeová. Golias, vestido com sua armadura de bronze, armado com dados, espada e uma enorme lança com ponta de ferro. Ele sai da sua estratégia de aterrorizar com palavras e ataca Davi com maldições. Mas Davi não está sozinho e sabe quem lutará por ele. Frente a frente, Golias dá o primeiro passo e tenta se mover em direção a Davi. Então, Davi segue o seu instinto e corre rapidamente para enfrentá-lo. É como se Deus o tivesse treinado para esse momento, usando ursos e leões. O pequeno Davi colocou a mão na bolsa e tirou uma pedra. E com o estilingue, lança com tanta força que ele consegue ferir seu inimigo na parte mais fraca e mais desprotegida da sua testa. Com a pedra metida entre as sobrancelhas, Golias cai. Davi corre onde está o filisteu, tira sua espada e corta a cabeça dele. Davi conseguiu. Ele triunfou com a ajuda de Deus e sem segurar uma espada. Vendo este grande conquista, o exército de Israel recupera sua confiança e coragem. E eles conseguem derrotar o exército filisteu. A sóciação do tolerância Apoio 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 Obrigado.